Amor mais doce Encanto no olhar, és da paz, és da flor Linguagem dos anjos, tu sabes falar, pedra preciosa Princesa divina, que ensinou a mim aos frutos que você gerou E sempre fica o perfume nas mãos de quem tá rosa Amor, eu te quero pra sempre, querida E bom ter te cruzado na vida Luz intensa e me ilumina És canto e encanto, tu és emoção És lenta e harmonia da minha canção Uma festa pras minhas retinas A meu amor, amor Eu te quero pra sempre, querida E bom ter te cruzado na vida Luz intensa e me ilumina És canto e encanto, tu és emoção És lenta e harmonia da minha canção Uma festa pras minhas retinas Em cheiro de amor Sorriso e meiguice, encanto no olhar És da paz, és da flor Linguagem dos anjos, tu sabes falar, pedra preciosa Princesa divina, que ensinou A mim aos frutos que você gerou E sempre fica o perfume nas mãos De quem tá rosa Amor, eu te quero pra sempre, querida E bom ter te cruzado na vida Luz intensa e me ilumina És canto e encanto, tu és emoção És lenta e harmonia da minha canção Uma festa pras minhas retinas A meu amor, amor Eu te quero pra sempre, querida E bom ter te cruzado na vida Luz intensa e me ilumina És canto e encanto, tu és emoção És lenta e harmonia da minha canção Uma festa pras minhas retinas Aéééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé